Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Porque os olhos também comem, hoje decidi apresentar-vos uma receita que, além de bonita, é deliciosa. Folhado de salmão com espinafres. É mais uma sugestão para o vosso ano novo ou durante o ano, se quiserem. Pois é tão fácil de fazer que é inacreditável. Venham aprender! Numa frigideira, coloquem um pouco de azeite e fritem uma cebola cortada às rodelas. Quando a cebola estiver macia, vamos colocá-la no centro de uma massa folhada circular com 320 gramas de peso. No mesmo tacho, vamos fritar 150 gramas de espinafre. Temperamos com sal e quando o espinafre tiver perdido toda a água vamos colocá-lo por cima da cebola. por cima do espinafre vamos colocar 300 gramas de salmão fresco. temperamos o salmão com um pouco de sal pimenta e aneto. Se não quiserem, não precisam de utilizar mas, acreditem, esta erva faz toda a diferença aqui no nosso prato de salmão. O aneto combina muito bem com salmão e com espinafres. Agora vamos fazer um desenho bonito no nosso folhado. Vamos fazer tirinhas de lado mais ou menos iguais. e do outro lado igual. E agora vamos cruzá-las. Pegamos numa pegamos na outra e assim sucessivamente. Aqui podemos imitar a parte de frente de um peixe. Fechamos Fazemos uma dobra Fazemos outra Afunilamos Aqui vai ser a cauda Se quiserem, peguem numa azeitona Cortem a metade E assim fazemos os olhos Agora vamos pincelá-lo com ovo batido E se quiserem podem congelar Nesta altura Depois de pincelar com o ovo Podem congelar o folhado E Só colocá-lo no forno No dia Ou no momento Que forem consumir É o que eu vou fazer Podem fazê-lo antes Assim poupam tempo Então caso o levem ao forno Será por 180 graus Durante aproximadamente 30 minutos Asapur сказam 3 5 5 5 5